E aí galera beleza com vocês aí aqui fala que é o que as games e hoje eu vou e seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal aí e hoje estou fazendo um vídeo para as ideias de skins de para o Bell 2 que vou mostrar a todos vocês são 7 na verdade que vocês vão ter e ganhar antes de começar nesse vídeo nosso canal a todos que vocês já deixa seu like aí para nós se inscreve no canal agora ativa a sininho para não perder nenhum vídeo notificação a todos vocês e se você é o novo desse canal e a todos e aí não for inscrito se inscreve no canal agora e ativa a sininho para não perder um vídeo notificação e deixa seu like aí compartilhe seus amigos para ajudar no meu canal aí para fazer muito importante não para ter umas novas detalhações que o x está fazendo mas falaram bem louca nos novos mapas novas esquinas que vão vir e galera vamos conversar com esse vídeo aí para a gente falar sobre as novas esquinas para a todos vocês aí vamos começar logo é e galera primeiro vamos fazer um passo eu a net com a equipe noob e como se pode ver na tela ficou é uma skin muito da hora porque eu já fiz um negócio lá que eu me lembro lá e já que alguém viu o contribuidor ainda que vai fazer mais skins novas e acabar né para fazer uma detalhada esse skin porque eu pareço um bom é muito fácil como é muito fácil como fazer uma esquina o dead comic guest build em algumas coisas assim né com umas skins e ela vai gostar mais ou menos de 500 quids então essa aí já está lá por aqui e o outro skin que vai ter também que é o foxy que é um é um dobro bem estranho e praticamente que é que é muito bizarro ele pode vir por é confirmado que o chefe vai fazer e também que ele é bem estranho muito zoado e eu não sei que vai ter um remodel o remake dele e quase certeza que se esse dão vai é muito estranho ele já pode vir para o velho ele vai gostar mais ou menos de 350 quids é melhor dizendo para isso e a próxima skin que vai ter também que é o que é o berg caso vocês saibam que o que o berg ele vai vir para o jogo porque há muitos dias que vai ter também que o astrobe seja removido depois de seis dias e além disso que ele muda de cor ficou muito da hora se você aperta o botão é e o pessoal se você tá no PC se você aperta o botão de é daí fica muito da hora para o outro também que é o observar o pai o berg caso vocês não saiba é um belo com forma de um bob e meu amigo meu amigo já falou sobre esse que eu vou dar o divulgação para ele no link da descrição lembrando que meu amigo aí vai chegar até até também o o que vai as coisas assim meu dizendo que falou sobre as skins que vão ver que já falou sobre snowbob etc essa skin do do berg vai custar mais ou menos de 200 e 100 não pode ser mil quids meu dizendo é bem barato para ele vai chegar ele pode vir no mercado na loja a outra parte também que vai vir que aqui é o malber que quando que você tem que traduzir o que tem dados e o x também pode também que o malber pode voltar aqui no berg 2 e também vai vai voltar para a gente fazendo a mesma coisa do hall de demêncio e basicamente é muito interessante como ter essa é essa skin então ela vai ser a bed lembrando essa bed vai ser muito perfeitamente o próximo mapa vai ser o que o abonete escuro eu tenho eu quase nisso que vai ser o meu amigo lucas mandou no discord ele falou também que o bacon caiu o contemporâneo de berg ele falou que também que o x vai vai ser vai fazer um o nosso os conteúdos para o mapa abonete escuro eu espero que pode vir o novo mais novas skins que e vai ter também que o robô né e acho que vai vir os ovos pisco vai ter também o o velho doi o velho um que é o mais 15 ou mais pode não vai voltar porque ele tá proibido por tá banido por que eu pego um negócio lá que é que nem os jogadores não consegue enxergar pela câmera cada corretor mais pequeno e fazer sentido nisso o abonete escuro caso vocês saibam que é muito bonito ele pode vir com o jogo o x tá fazendo mais detalhadas sem fazer seis povos só na verdade de cinco igual do que o ix mel dizendo o vai ser perfeito muito como fazer farmando muito mesmo o tamanho grande nos corredores fica bem top a última skin que vai ser também que é o ciclo de tempo o ciclo de céu vai ser rematrizado do que o santa céu ele vai ele vai vir na loja por ele vai gostar mais ou menos de 15k quisesse parte agora porque é muito difícil para comprar comprando esse esquema muito barata porque eu tô com 14.643 quises já tô indo já comprei o astróbio que custava de mil e dez eu quase certeza que pode vir para o jogo e imaginação evento do céu e o ciclo de maio vão ser colecionando os tacos eu quase certeza que o x também vai confirmar isso ou de quises não dizendo eu espero que vai ficar muito top mesmo que caso que vocês tenham as esquinas dos céus e você vai ter um ciclo de céu lá no belgum eu não tenho um ciclo de céu menos o rio santa céu e é isso galera espero que vocês tenham gostado nesse vídeo para vocês aí é já deixa o seu like aí para vocês aí se inscreve no canal agora é se você é um novo desse canal se aí não for inscrito se inscreve no canal agora ativa o sininho para não pelo menos um vídeo de notificação e combate os seus amigos para ajudar no meu canal e comente aí vocês gostam e vocês acham a ideia das novas esquinas que pode vir para o pé dois e e é isso galera forte abaixo com vocês aí deixa o seu like a todos vocês e lembrando compartilha seus amigos para o jornal do meu canal e ativa-se não para não pedir não pedir notificação e ganha forte abaixo com vocês estão um jeito é nóis e fui